Olá, salve Maria Imaculada! Eu quero trazer neste vídeo dois exemplos de solidariedade no meio desta crise que nós estamos vivendo. O primeiro deles é de um mosteiro de monges trapistas no estado de Iowa, Estados Unidos. Este mosteiro oferece caixões gratuitos para famílias que estão em dificuldades financeiras e que perderam entes queridos. O mosteiro oferece este tipo de ajuda desde 1999. Ele oferece também a cerimônia para os falecidos e ele está começando a ajudar também as famílias afetadas financeiramente pelo Covid-19, gente. Muito importante isso, pois o número de norte-americanos afetados pelo Covid-19 está aumentando, está aumentando. Os Estados Unidos é um dos países mais atingidos pelo Covid-19. E lembrando aqui o papel da Santa Igreja Católica, que é a maior instituição de caridade do planeta. Ela que ajuda famílias e doentes, ajudando o tratamento de doentes, ajudando os falecidos, a família dos falecidos, dos mais pobres, das viúvas, os órfãos. Enfim, a Santa Igreja Católica sempre estendeu a mão com serviços gratuitos a toda a população. Muitos serviços gratuitos, desde saúde, educação, a questão do serviço funerário. Enfim, a Santa Igreja Católica está à frente de muitos serviços, seja no país mais rico do mundo até o continente mais pobre. A Santa Igreja Católica sempre está presente amparando as pessoas mais necessitadas, aquelas que precisam dela. Esse mosteiro, no estado de Iowa, interior dos Estados Unidos, vale aqui nós lembrarmos, vem ser um exemplo claro do objetivo cristão, do objetivo dos monges. Muitas pessoas acham que os monges apenas rezam, apenas desenvolvem trabalhos litúrgicos e acabou. Não, os monges ajudam muito as pessoas, ajudam muito. Eles vão à procura de doentes, de perdidos, se colocam à disposição das pessoas para cuidar de idosos também. É um trabalho magnífico. Fora ainda que, na Idade Média, vale aqui nós falarmos um pouco da história dos mosteiros, desde Monte Cassino, com São Bento, e tantos e tantos mosteiros que você teve, na Irlanda, com São Patrício também, os mosteiros sempre desenvolveram atividades laborais e todos os tipos. Inclusive, fizeram vários descobrimentos durante sua história. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando aqui sobre a importância dos monges e dos mosteiros dentro da história. Depois você procura aqui, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Que foram, no caso, grandes construtores desta civilização que nós vivemos, a civilização católica. Vale aqui nós colocarmos. Depois, claro, com a Idade Moderna, com toda esta crise que a Revolução jogou, as pessoas jogou a população, é claro que o papel tem sido diminuído, porque existe, claro, forças de interesses para sabotar a Santa Igreja Católica, para perseguir os católicos de todas as formas. Como nós sempre falamos aqui, foi retirado o protagonismo da Santa Igreja Católica e foi colocado o protagonismo do Estado Moderno, este anticatólico. E vale aqui nós lembrarmos isso. Uma outra notícia, esta vem de Nova York, também nos Estados Unidos, um católico descendente de italianos não cobrará aluguel de 200 inquilinos por causa do coronavírus. O senhor Mário Salerno, dono de muitas propriedades no bairro do Brooklyn, entre eles um posto de gasolina e também um restaurante italiano, não vai cobrar aluguel no mês de abril. Mais de 200 inquilinos que ele tem, tantas e tantas propriedades, não pagarão aluguel no mês de abril. Vale aqui nós lembrarmos que o Brooklyn é um bairro que tem muitas pessoas humildes, muitos pobres, muitas pessoas, inclusive, vivendo até abaixo da linha da pobreza. E um bairro de muitos imigrantes e pessoas muito necessitadas, muito necessitadas. A situação de Nova York está muito complicada, gente. Está muito complicada, está um caos. Inclusive, uma amiga minha, que mora em Nova York, falou que existe um hospital próximo ao Central Park e não para de sair caminhão frigorífico de lá, gente. Está uma situação muito complicada mesmo. Não vence de sair caminhão frigorífico, levando corpos embora. Enfim, perguntando o porquê de não cobrar os aluguéis, o senhor Salermo disse o seguinte, prestem atenção, prestem atenção no que ele falou. Saiu no ACI digital aqui. Muitos dos meus inquilinos perderam seus trabalhos, e eu queria que tenham alguma paz mental, que não se preocupem em conseguir o dinheiro. Olha só que exemplo, gente. Que exemplo. É neste momento que muitas pessoas fazem a caridade. É neste momento que nós enxergamos muitos exemplos maravilhosos. É no meio desta tempestade, no meio deste grande problema, nessa grande tribulação, que nós enxergamos as pessoas que estão aí para fazer a caridade, para fazer a esmola, para ajudar os mais pobres, para ajudar os irmãos que estão no centro aqui de São Paulo, que, claro, estão largados. Muitos irmãos aí estão passando fome. Enfim, os irmãos franciscanos estão ajudando muitas dessas pessoas, estão precisando, inclusive, de doações. Se você for aqui de São Paulo, procure eles, no centro de São Paulo. Também procure outras instituições ligadas à Santa Igreja Católica. Muitas delas estão precisando. Infelizmente, o número de doações caiu, gente. Caiu. E os nossos irmãos mais necessitados estão ficando sem coisas. Por causa dessa questão do coronavírus, o Covid-19, muitas pessoas que doavam sempre pararam de doar. Porque muitas pessoas também perderam seus trabalhos. Muitas pessoas estão ficando desempregadas. É isso que está acontecendo, e daí as pessoas não têm como ajudar. É esta que é a questão aqui. O desemprego, no caso, vai aumentar, com certeza, e nós veremos uma quantidade de pessoas gigantesca nas ruas, batendo de casa em casa, perguntando se tem um pedaço de pão, uma marmitex, ou algo do tipo. Muitas pessoas ficaram sem comer, infelizmente. E também muitas crianças estão sem comer porque estão sem aula. Não tem merenda. Tem crianças aqui em São Paulo que a única refeição é a merenda. E aqui entra a nossa solidariedade como católico. Entra, no caso, a nossa vontade de ajudar as pessoas. De arregaçar as mangas e ajudar as pessoas. Se você não puder ajudar e doando produtos, ajude divulgando a obra dessas pessoas. Arregaça as mangas, ajudando a distribuir alimentos. Fica aqui este exemplo deste homem que vai perdoar o aluguel de 200 inquilinos. 200 inquilinos, gente. A caridade, neste momento, ela necessita mais do que nunca ser valorizada. Sem ela, gente, sem a caridade neste momento, a caridade vinda de Cristo, que vale aqui nós colocarmos que é um dos pilares dessa civilização, que é ajudar o irmão mais complicado, que esteja em algum apuro, que seja uma doença, numa situação complicada, que não tem o que comer. Se nós não tivermos a caridade neste momento, nós estamos perdidos, gente. Nós estamos perdidos. Nós estaremos na barbárie. É isso que está acontecendo. É a caridade, inclusive, que é atacada por muitos, mas muitos que falam que ela aumenta a miséria, aquela coisa toda. Mas quem são os verdadeiros miseráveis são aquelas pessoas que atacam a caridade. Estes são os miseráveis porque tem a miséria que está dentro do coração, um coração de pedra, se nós formos observar. Miseráveis de atitude. Rezemos por essas pessoas. Rezemos pelas conversões aqui. E são muitas pessoas que atacam a caridade. Muitas pessoas mesmo. Não vale aqui nem falar o exemplo de certas pessoas, inclusive com a militância para atacar a caridade. Os que não estendem a mão para ajudar as outras pessoas. Os que não estendem a mão para ajudar o faminto. Olha, gente, nós vamos precisar muito, mas muito de pessoas ajudando. Será um momento muito complicado, mas um momento de união das pessoas. Um momento de união. Por isso que eu quero sempre divulgar aqui estes exemplos de solidariedade. De católicos para inspirar você, para inspirar seus amigos, para que nós possamos ajudar as pessoas mais necessitadas. principalmente nesta Páscoa. É muito importante nós ajudarmos as pessoas. Tem criança que não vai ter ovo de Páscoa este ano, gente. É uma coisa triste de cortar o coração. É de cortar o coração. Mas nós vamos ajudar muitas pessoas aqui. Eu conto com a sua ajuda. É de ajudar os projetos na sua cidade. Não deixar ninguém passando fome, gente. A gente não pode. A gente tem que brigar contra a fome, gente. Infelizmente, muitas pessoas estarão jogadas por aí a própria sorte. Nós temos que ajudá-las. Tá bom? Deixa seu like. Se inscreve no canal aqui no Observatório Católico. Nos ajude. Peça para os seus amigos se inscreverem aqui no canal. Só peço isso, gente. Só peço isso. Deixar seu like e divulgar o nosso canal. Mais para frente nós vamos aumentar a quantidade de vídeos por dia. Vamos falar de mais assuntos. E assim, estamos juntos, gente. Eu não vou abandonar vocês. Não vou abandonar de jeito nenhum. Vou continuar aqui falando da necessidade de nós ajudarmos as pessoas. Nós, como católicos, precisamos ajudar as pessoas. Principalmente nesse momento. Podem contar comigo. Vocês podem contar comigo aqui para sempre trazer esses exemplos. Tá bom? Siga-me no Twitter, arrobaRibeiroCatólico, no Instagram, arrobaObservatórioCatólico. Vamos rezar bastante, gente. Vamos rezar. Domingo, agora, domingo de Páscoa. Vamos rezar muito. Uma ótima Páscoa a todos. Para você e para a sua família. Tá bom? Estamos juntos. Salve Maria Imaculada. E até breve. Viva Cristo Rei. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.